Hoje é dia do Tô de Folga, o repórter Mauro Anchieta saiu de Salvador e foi até Paraty, no Rio de Janeiro, e o nosso passeio é pelo Centro Histórico, que nos remete aos tempos do Brasil Colônia. Bem-vindo ao charme histórico de uma cidade fundada no finzinho do século XVI, que atrai e encanta gente do mundo inteiro. Paraty é para quem gosta de caminhar sem pressa por ruas centenárias, admirar a beleza da arquitetura, e dá para fazer isso com tranquilidade, porque no Centro Histórico não circulam carros. O prazer da mineira Daniela é fotografar os casarões. O Centro Histórico é muito grande, muito rico de detalhes, as casas todas muito bonitinhas, muito bem cuidadas, muito bacana o passeio. Olha, me chamou muito a atenção aqui na parte histórica de Paraty, o calçamento das ruas, que foi feito no século XVIII. Como a gente vê, o piso de pedra é bem irregular e se você pisar de mau jeito, pode até tropeçar. Outro detalhe é o seguinte, veja que as ruas têm uma leve inclinação para o centro. Isso, segundo historiadores, foi feito para facilitar o escoamento da água da chuva por essas canaletas aqui, que a gente vê em todo o centro histórico. Quem valoriza a arquitetura não pode deixar de conhecer a igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios, no século XVIII, em estilo neoclássico. E eu também recomendo um pulinho na igreja de Santa Rita, onde funciona hoje o Museu de Imagens Antigas. O Museu de Arte Sacra daqui de Paraty oferece uma coisa muito bacana, olha só. São essas réplicas de imagens sacras em argila que podem ser tocadas pelos deficientes visuais. As legendas com informações sobre as imagens trazem informações também em braile para facilitar a compreensão deles. Paraty respira arte nas galerias, nas lojas de artesanato fino, nas ruas. Foi por isso que o Marcelo veio do Uruguai e acabou ficando. As pessoas que visitam a cidade, que são de diversos lugares do mundo também, fazem do lugar um lugar especial, pra gente é tudo de bom. Hora do almoço, hora de se deliciar com uma tradição da culinária local. Peixe com banana. É uma combinação muito bacana de doce com salgado. E já que estamos falando de sabores, aqui vai mais uma dica. A fabricação artesanal de cachaça é muito antiga em Paraty, vem lá do século XVII. Os alambiques, como são conhecidos os engenhos, são muito procurados pelos turistas, que vem conhecer um pouco do processo que transforma a cana na nossa mais tradicional bebida destilada. Essa fermentação dura no máximo 30 horas, que é o tempo necessário pra transformar todo o açúcar em álcool. Depois da explicação, vem a degustação. Não dá pra se despedir daqui sem aproveitar o que a noite do Centro Histórico oferece. Bons restaurantes, bares aconchegantes. É um encanto, essa cidade é uma maravilha, parece uma terra de faz de conta, né? Aqui parece que o tempo parou. E parou num tempo gostoso. Fábio 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 Fáb